4 dicas de coisas que você não deve fazer quando você vai estudar E 4 dicas que você deve fazer quando você vai estudar Oi, mis chichus! Lindos e maravilhosos! Então, hoje eu tô aqui no meu quarto, na minha escrivaninha Que esse é o segundo cenário, eu acho, né? Vocês não tão tão acostumados, mas agora vocês vão se acostumar Porque vamos trazer mais vídeos de estudos no canal E hoje, sim, é um vídeo de estudos E vai ser muito legal, porque hoje eu vou dar 4 dicas de coisas que você não deve fazer quando você vai estudar E 4 dicas que você deve fazer quando você vai estudar Ou seja, 8 dicas, gente, super importantes Então, fica até o final pra você ver quais são essas dicas As 4 primeiras dicas serão as dicas que... as coisas que você não deve fazer Então, presta atenção Bom, a primeira dica é você não ficar curvada assim, ó Senão você vai ficar... primeira coisa, você vai ficar corcunda Você vai ficar assim Vai doer demais as suas costas se você ficar assim Aqui vai começar a doer, aqui vai começar a doer E depois você vai ficar que nem a sua voz assim Ai, minhas costas Então, você tem que ficar retinha Ou você também pode pegar uma almofada Ou um travesseiro também, gente Não precisa ser uma coisa cara Travesseiro você tem em casa E daí você coloca aqui atrás E fica assim, confortável Não fica curvada E não fica que nem uma vovazinha corcunda com as dores nas costas Então, vamos pra segunda A segunda coisa que você não deve fazer É estudar em um lugar escuro, gente Por favor, não estude em um lugar escuro Se a iluminação do seu quarto não for boa Estuda de dia Porque se você estudar com a iluminação ruim Você vai forçar seus olhos E você não vai conseguir prestar atenção na sua atividade Aqui, por exemplo, meu quarto é bem iluminado Que é claro que no vídeo tá mais iluminado ainda Por causa que a gente colocou duas iluminações Mas o meu quarto já é iluminado E também eu tenho a minha... O meu abajur aqui do canto E também tem o meu R Que às vezes eu ligo E Então, eu consigo estudar bem Porque meu olho fica bem abertinho Não fica assim, forçando Pra tentar ler o que tá escrito Também, gente Tem lâmpadas que dão sono Então, se você for comprar uma lâmpada Pro seu quarto Ou pra sua luminária Não compre as lâmpadas que dão sono Meu pai disse Que tem aquelas lâmpadas que são fininhas assim Essas dão bastante sono Tem uma outra lâmpada Que ela vai te dar sono Que é tipo essa daqui Só que ela é mais fraca Daí, o seu quarto já não é muito iluminado Ainda pega uma fraquinha E a luz amarela Você não vai conseguir Então, pergunta pro moço lá da loja de lâmpadas Qual que é a mais clara Que não vai deixar você roncando em cima da sua tarefa Normalmente, as de LED novas são melhores A terceira dica do que você não deve fazer É comer enquanto você estiver estudando Não inventa de pegar sua comida Colocar aqui Ou colocar aqui E começar a comer E daí come em cima Carfarelo Molho Chá Suco Café Não Se você quiser tomar alguma coisa Você pode Deixa no cantinho Assim Lá no cantinho da sua escrivaninha Um copinho Com um porta-copos embaixo Pra ele não Ficar muito liso ali No lugar E porta-copos não diz que é muito caro Que é difícil de encontrar Porque é só você fazer com o EVA É facinho Só fazer um círculo assim E colocar debaixo do copo Ou então Se você tiver uma garrafa térmica Também ajuda Agora é a última coisa Das coisas que você não deve fazer Depois a gente tem mais as quatro Do que você deve fazer Então Vamos lá A quarta dica das coisas Que você não deve fazer É estudar Com sono Gente Não estudem com sono Se vocês acordarem Meio com sono Pega um copo de água Aí ó Toma Porque não é só o café Que faz você acordar A água também Gente O meu pai Quando ele acorda com sono Ele pega dois copos de água E toma Porque ajuda muito Ele a ficar acordado Ele também toma café Mas normalmente Criança não gosta de café Como eu Então Vai de água Ou seja Dorme bem Dorme cedo Ou Pega aqueles dois copinhos de água E toma Gente E uma outra coisa Que meu pai faz pra acordar Que ele fica super acostumado É pegar um limão E espremer E tomar É um pouco Azerdinho né Um pouquinho só Mas vale a pena Porque o meu pai Diz que ele fica bem acordado Depois que ele toma esse limão O olho Dá uma molhada assim E você abre bem o olho Então Tom um limãozinho de manhã Ou antes de você estudar Agora Vamos para as quatro dicas Do que você deve fazer Vamos lá Primeira dica É você estudar um pouquinho Todo dia Eu sei que você já deve ter ouvido Muitas vezes Alguém Alguém fala isso Alguma pessoa fala isso Mas elas sempre falam Para vocês pegarem Um caderno Dar uma lida Pegarem outro caderno Não precisa fazer isso Gente Se você tiver uma tarefa Daquela matéria Que você vai ter uma prova Daqui uma semana Você faz aquela tarefa E vê se você entendeu Isso aí já está ótimo Faz as outras tarefas Naquele dia mesmo E você já vai entendendo Aquela matéria Dá uma anotada Pega um post-it Um papelzinho E anota o que você entendeu E o que você não entendeu A segunda dica Do que você deve fazer É você deixar O seu local de estudos Arrumado Tanto na escola Tanto No Na sua escrivaninha No lugar onde você estuda Ou na mesa Tem jeito que estuda na mesa Você não pode deixar Cheio de coisas Eu não consigo estudar Quando a minha escrivaninha Está um monte Sim Ela sempre fica um monte Assim Porque a gente vai colocando Coisas aqui E vai acumulando E não dá para estudar Quando tem muita coisa assim Não dá mesmo Eu tenho que deixar assim Senão eu não consigo estudar Mesma coisa na escola Me dá um negócio Quando começa a ter muita coisa Na minha mesa Porque você Não sabe o que você faz Se você tira o negócio Se você deixa ali Então Deixa arrumadinho Gente Deixa organizado Assim Eu deixo no cantinho Aqui Esse aqui Aqui O espaço para você fazer O estojo Você deixa em um lugar O caderno Você deixa no outro Não deixa as coisas em cima E se você já usou Um negócio Guarda Não deixa ali Embaixo da carteira Coisas que às vezes Só me prejudica Porque meu pai Fica um pouco bravo Quando eu Deixo as coisas em cima Embaixo da carteira Na escola Porque eu demoro demais Para sair da escola Porque eu tenho Que ficar tirando Os materiais Debaixo da mesa Agora Penúltima dica Desse vídeo Talvez A mais importante Vamos lá Bom Eu estou aqui Com meu caderno inteligente E eu vou falar Um negócio para vocês Vocês estão vendo Essa página É Tá chamativa demais Não deixe o seu caderno Assim Porque você Não vai conseguir Estudar Sério Eu tinha uma amiga Que ela deixava o caderno Assim Essa semana Ela deixou Organizado Mas no passado Ela deixava o caderno Com muitas cores E você não consegue Se concentrar Porque o seu olho Começa a fazer assim E você não consegue Ver o que você Tá valendo Porque Como as cores São chamativas Você olha Para outra coisa E não olha Para o que você Queria ver E fica uma confusão Então Ao invés De você deixar assim Você não precisa Deixar desse jeito Você pode deixar O seu caderno bonito De outro jeito Assim Assim fica bem melhor Vou tirar aqui Que eu estava Marcando a página Você faz o título Não precisa Deixar uma coisa Extravagante Porque assim Tá bonito Não tá feio Você não Não quer dizer Que você não pode Fazer seus desenhinhos Mas não precisa Ser exagerado Desse jeito Você pode fazer Assim Um aqui Um aqui E você vai Destacando As palavras Chaves Você não precisa Fazer desse jeito E começar a destacar Todas as palavras Deixar organizado Não vai ser ruim Gente E outra coisa Que eu achei Bem legal Que eu fiz aqui Você não precisa De um post-it Que é um pouco Mais caro Pra deixar Seu caderno bonito Isso daqui Eu peguei Uma canetinha Que comecei a pintar E depois Você coloca Aqui o que você Achar importante Que você precisar Anotar E fica parecendo Um post-it Eu achei que ficou Muito fofo Você não precisa Colocar um post-it Que é caro Gente Confesso Que o post-it Não é barato Eu só tenho Quatro aqui Porque eles São bem carinhos E esse daqui Eu achei bem legal Porque ele é bem simples De fazer E fica bem fofinho Só cuidado Pra não ficar pintando Muitas vezes Em vários lugares Como eu fiz aqui E espera um pouquinho Pra Espera secar um pouquinho Pra você escrever Ó Eu passei um pouco Dos limites E passei várias vezes Pra ficar escuro Mas quando você for fazer Passa uma camada só Que vai ficar bonitinho Gente Antes de eu falar A última dica Eu quero que vocês Se inscrevam no canal E deixem o like E não se esquecem De entrar na minha lista De meios de estudos Sim É uma lista Só pra quem quer Saber sobre estudos E se você Não está na minha lista De estudos Fique sabendo Que os vídeos De estudos Vão antes Pra minha lista De meios de estudos Então As pessoas Que estão na lista De estudos Vocês estão sendo Privilegiados Estão vendo os vídeos Antes Se você ainda Não está na lista Entra na lista Agora E se você ainda Não é inscrito Se inscreve Agora também Vamos pra Última dica A última dica Sobre as coisas Que você deve fazer É buscar informações Você não pode ficar Com dúvida Na tarefa Gente Quando a professora Estiver passando Revisão Você separa Todas as coisas Que você tem dúvida Quando você estiver Estudando em casa Está fazendo uma tarefa E você vê que tem uma dúvida Pega um papelzinho Pode ser do caderno mesmo Vai no final do caderno E escreve naquela folha O que você tem dúvida Pra você levar pra escola E falar pra professora Que você está com dúvida Naquilo E não tenha vergonha De você Ir na mesa Da professora Perguntar Eu sou uma pessoa Que faz muito nisso Nas provas É claro que eu não vou perguntar Qual é a resposta Como é que faz Essa conta Professora Não Eu vou perguntar Coisinhas que eu não Entendi direito Que vai me ajudar Então Não tenha vergonha De tirar as suas dúvidas Gente Vai pra professora E fala pra ela O que você está com dúvida Que você não entendeu Que ela vai te explicar E quando é que você vai Anotar essas dúvidas Quando é que você vai escrever Essas dúvidas Quando você estiver fazendo tarefa Quando você estiver fazendo a revisão Alguns dias antes da prova Você vai lá E pergunta pro professor Porque ele está na escola Pra te ajudar Então ele vai Você vai perguntar E ele te ajuda ali Te explica Gostou dessa dica, gente? Você acha que fez sentido pra você? Você acha que vai te ajudar? Então vai lá no meu Instagram Vai na minha última foto E diz o que você achou desse vídeo Um beijo e tchau!